Música Fala galera, hora de esporte aqui na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra a festa do Mineirinho, campeão da etapa brasileira do circuito mundial de surf. Falando em festa, as duplas nacionais também foram campeãs no vôlei de praia em Areias Cariocas. Esta edição traz ainda UFC, Judô, Seleção Brasileira. E tem mais futebol com Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. E a gente abre os trabalhos falando com o nosso amigo Marcos Grava, que traz um resumo das atividades da missão Atletas de Cristo. Olá amigos do Atletas no Ar, aqui é Marcos Grava e mais um boletim especial a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. E hoje eu quero falar para vocês a respeito dos nossos parceiros sócio-esportivos. Isso mesmo, Atletas de Cristo tem um grupo de parceiros espalhados pelo Brasil que fazem atividades esportivas e através dessa parceria podem divulgar as suas ações através dos canais de Atletas de Cristo. Se você que está nos ouvindo tem ou conhece alguém que possui um projeto na área de esportes, que alcança a sua comunidade, entre em contato conosco através do site www.atletasdecristo.org e preencha um formulário. Assim poderemos fazer uma parceria com esta organização e também divulgar as suas ações em sua comunidade. E lembrando mais uma vez, está chegando 15 a 18 de junho o nosso terceiro curso internacional de capelania esportiva, que vai acontecer desta vez e pela primeira vez na cidade de Curitiba, capital paranaense. Não deixe de participar com a participação exclusiva dos capelães do FCA, o maior e mais antigo Ministério de Esportes do mundo. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Obrigado Marcos, até semana que vem. E com uma atuação espetacular durante todo o campeonato, o campeão mundial de surf de 2015, Adriano Mineirinho de Souza, venceu a grande final do Rio Pro 2017 e levou o público ao delírio nas areias da praia de Itaúna, em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. Essa foi a segunda vitória brasileira em três edições da etapa nacional da Liga Mundial de Surf. Na decisão, Mineirinho colocou vantagem logo em suas primeiras ondas, conseguindo 7,50 e 7,83 para somar 15,33. O seu adversário, o australiano Adrian Bucan, até encostou com 9,20. Mas a outra nota de 5,83 o deixou em desvantagem até os últimos 10 minutos, quando o brasileiro partiu para confirmar o triunfo. Quando o Bucan precisava de um 6,13 para virar, o campeão mundial de 2015 pegou uma grande onda e conseguiu um 9,8 e aumentou seu total para 17,63. Bucan passou então a necessitar de um 8,44 para virar, mas não deu. Mineirinho campeão. O público foi ao delírio nas areias da praia de Itaúna, em Saquarema. Adriano teve o nome cantado pelos milhares de presentes. Mais empolgado que o de costume, o surfista deu até uma espécie de volta olímpica de jet ski. Com o título, Mineirinho pulou para a vice-liderança do ranking da Liga Mundial de Surf, com 24,400 pontos. Agora, colado no líder, o havaiano John John Florence, com 24,750 pontos. A próxima etapa do Mundial será realizada em Fiji, de 4 a 16 de junho. Parabéns aí ao Mineirinho. A seleção brasileira de judô conquistou seis medalhas do Grand Islã da Rússia e continua na liderança da Federação Internacional do Esporte. Em uma luta muito disputada, a brasileira Érica Miranda conquistou a medalha de ouro na Rússia após escapar de uma imobilização e conseguir a virada, na final da categoria, até 52 quilos. A outra medalha dourada veio com o Davi Moura, que superou o Levane Machilaville, da Georgia, na final da categoria, acima de 100 quilos. Foi uma disputa difícil e a punição tomada por Levane foi decisiva para a vitória do Brazuca. Na categoria, até 73 quilos, Marcelo Contini sofreu o ipon do japonês Soshi Hashimoto, depois de vencer três lutas seguidas e ficou com a prata. Charles Chibana também chegou à final da categoria, até 66 quilos, após derrubar os três primeiros adversários, mas caiu na final diante do russo Abdullah Abdullah Slav, após ser desclassificado por um movimento irregular. Na categoria, até 57 quilos, a campeã olímpica Rafaela Silva venceu Eklen Lakhnogo, da Mongólia, e faturou a medalha de bronze. Mariana Silva também levou a melhor sobre a canadense Stephanie Tembley e também garantiu bronze na categoria, até 63 quilos. A gente está falando aqui de coisa boa, mas a Semana do Esporte começou com uma notícia muito triste. Foi a morte do ex-campeão de MotoGP, o Nick Hayden, aos 35 anos. Ele não resistiu aos ferimentos depois de ficar internado por cinco dias em um hospital na Itália e faleceu ontem. O americano foi atropelado por um carro na quarta-feira, dia 17, enquanto fazia um treinamento físico com bicicleta em Rimini. Hayden conquistou o título mundial de moto-velocidade em 2006 e competia atualmente no mundial de superbike pela equipe Red Bull Honda. O brasileiro Felipe Massa postou uma foto no Twitter em homenagem ao piloto. Que Deus aí conforte a família de Nick Hayden. A promessa de que a Rio 2016 não dependeria de dinheiro público foi de vez por água abaixo. O diretor de comunicação do comitê organizador confirmou que a entidade pediu ajuda aos governos municipal e federal para quitar a dívida de R$ 117 milhões referente às Paralimpíadas. Segundo informações da agência de notícias Reuters, Mário Andrada, diretor de comunicação do comitê organizador, afirmou que conversou com os governos municipal e federal sobre a situação da dívida. Em dezembro, o débito era de R$ 132 milhões e conseguiram reduzir para R$ 117 milhões. Segundo Andrada, a prefeitura do Rio de Janeiro teria prometido R$ 150 milhões antes das Paralimpíadas, tendo pago apenas R$ 30 milhões, enquanto o governo federal teria acenado com R$ 100 milhões, mais repassado menos de R$ 60 milhões. A prefeitura respondeu ao contato da Reuters, dizendo que está analisando os contratos referentes aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, mas sem se comprometer com qualquer declaração indicando que a ajuda citada por Mário Andrada vai se concretizar. O Ministério do Esporte, por sua vez, deu a questão como encerrada. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa e na volta tem a Festa Brasileira na etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Festa também no esporte paralímpico, no ciclismo e no tênis de mesa. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e com mais comemoração brasileira em nível internacional. Teve dobradinha nacional na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada no estádio de tênis do Parque Olímpico. Agatha e Duda e Alisson e Bruno Schmidt se sagraram campeões em finais repletas de emoção. Cada parceria embolsou 20 mil dólares e somou 800 pontos no ranking mundial. Junta desde janeiro deste ano, Agatha e Duda venceram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana Paredes por 2x7x1, com parciais 21-14, 13-21 e 15-13. Foi o primeiro ouro em etapas internacionais da dupla. As meninas fizeram o primeiro set irretocável, explorando a oscilação de paredes no passe e nas viradas de bola para vencer com folga. Mas na segunda parcial, a dupla canadense cresceu no confronto ao emendar boa sequência de defesas e deixou as brasileiras pressionadas, errando excessivamente. O tie-break foi uma emoção, aberto do início ao fim. Na reta final, brilhou a estrela da jovem Duda, mostrando que apesar da pouca idade, já tem muita bagagem nas areias. Na final masculina, Alisson e Bruno, atuais campeões olímpicos, voltaram a brilhar diante da torcida carioca e venceram por 2x7x0, parciais de 25-23 e 25-12, os poloneses Cantor e Loseac. É a 11ª medalha de ouro internacional da parceria formada em 2014. O duelo, assim como no feminino, foi empolgante. Alisson e Bruno abriram uma vantagem de 3 pontos no início do primeiro set, mas acabaram levando a virada e perdendo a concentração após se irritarem com a arbitragem. Ainda assim, conseguiram se recuperar a tempo e garantir o set, após salvarem 3 set-points dos poloneses. Na parcial seguinte, foram absolutos do início ao fim. Firme no bloqueio, Alisson aproveitou a força da torcida para ajudar a desestabilizar os poloneses, que erraram muito e facilitaram o caminho dos atuais campeões olímpicos. Quer mais comemoração? A gente mostra. A seleção brasileira de ginástica conquistou 5 medalhas com direito a 3 ouros e encerrou de maneira positiva a etapa da Croácia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Campeão olímpico e mundial nas argolas, Artuzanetti confirmou o favoritismo na prova, somou 14.900 pontos e ficou com a primeira colocação, com boa vantagem sobre o russo Nikita Simonov e o israelense Eyal Glazer. No feminino, as ginastas brasileiras brilharam ao conquistarem duas dobradinhas. Na trave, Thaís Fidelis fez 13.467 pontos e ficou com a medalha de ouro, enquanto Flávia Saraiva somou 12.933 e ficou com bronze. E no solo, mais uma vez, Thaís ficou com a primeira posição ao fazer 13.733 pontos, deixando Flávia com a prata ao somar 13,633 pontos. Atletas brasileiros do tênis de mesa e do ciclismo tiveram destaque em competições internacionais paralímpicas na Europa no final de semana. O Brasil foi campeão mundial no tênis de mesa. Levou três medalhas na Copa do Mundo de Ciclismo, incluindo um ouro, uma prata e um bronze. Ainda teve um ciclista assumindo a liderança do ranking mundial. No tênis de mesa, Bruno Alexandre, Danieli Raouen e Jennifer Parinos foram campeãs mundiais por equipes nas classes 9 e 10 na Eslováquia. Já no ciclismo, na etapa da Copa do Mundo da Bélgica, Lauro Xamã, da classe C5, com deficiência na perna, foi ouro e prata. E Jade Malavasi, classe H3, com handbike, faturou bronze. Xamã ainda manteve a ponta da Copa do Mundo e assumiu a liderança do ranking mundial da classe C5. Vamos agora de UFC. A Comissão Atlética do Estado da Califórnia aprovou um plano de 10 pontos contra a prática de corte extremo de peso, visando uma maior proteção aos atletas envolvidos no evento. Proposta pela primeira vez em março, as medidas passaram por unanimidade e já vão começar a ser implementadas antes do UFC 214, em 29 de julho. Entre os principais tópicos estão multas maiores para os atletas que não conseguirem bater o peso, sugestão para a criação de mais quatro categorias, dando assim mais opções aos lutadores, restrições a quem falhar na pesagem mais de uma vez e uma segunda pesagem oficial no dia do evento. Organizações de MMA como UFC, Belator e Invicta FC apoiaram o pacote de mudanças no Estado em demonstração de preocupação com a saúde dos atletas. Associações de boxe também estão de acordo com as novas medidas. Vamos agora de futebol, porque as equipes brasileiras vão ter mais uma semana decisiva na fase de grupos da Libertadores. Então vamos aos confrontos. A Chapecoense joga neste momento contra o Sulia, na Arena Condá. A partida começou às 7h30 da noite. O Santos joga na Vila Belmiro contra o Esporte Cristal. A partida começa às 15h para as 10h da noite. Amanhã, o Palmeiras encara o Atlético Tucumã, em sua arena, também às 15h para as 10h da noite. Na quinta-feira, o Botafogo vai até a Argentina. Já classificado, o Glorioso precisa vencer os estudiantes para ser o primeiro do grupo. A partida no estádio Cidade da Plata, 9h45. Mesmo horário de Grêmio e Samora na Arena do Grêmio. Vamos então para a nossa última pausa e depois a gente traz os gols da rodada do Brasileirão. Tem também a convocação do Brasil para os jogos contra a Argentina e a Austrália, logo depois do intervalo. Sai daí! Voltamos com o Atletas no Ar, falando agora de Campeonato Brasileiro. Três partidas abriram a segunda rodada no sábado. Destaque para a vitória da Chapecoense sobre o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, duelo de Alviverdes, mas foi o de casa quem se saiu melhor. Tudo bem que o time paulista estava com reservas em campo, mas isso não tira o mérito do Verdão do Oeste. Rossi invadiu a área e tocou na saída de Praes. O goleiro desviou, mas na sobra, Luiz Antônio empurrou para a rede. 1x0 o Chape. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Curitiba também com um placar magro. Bruno Henrique escorou no levantamento e David Braes aproveitou a jogada. 1x0 o Coxa pressionou, mas parou no goleiro Vanderlei, que fez ótimas defesas, inclusive num pênalti cobrado por Alexandro aos 47 do segundo tempo. É tão importante quanto um gol. Em Goiânia, Atlético Goianiense e Flamengo fizeram mais um duelo da maratona, já que os dois também jogam as oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo do fim de semana, melhor para o time carioca. Trauco cruzou, o goleiro deu rebote e Everton marcou na sobra. 1x0. Em mais um levantamento de Trauco, o William Arão escorou de peito para Leandro Damião chegar fuzilando. 2x0. Depois do bombardeio na área do Dragão, Rodinei fechou a conta. 3x0 o Flamengo. Olha, a segunda rodada foi ótima para Grêmio e Fluminense. Únicas duas equipes com 100% de aproveitamento até aqui. O Flusão tinha uma pedreira pela frente. Encararam o Atlético Mineiro no orto, mas conseguiu superar o desafio. Marcos Rocha derrubou o Richarlison na área. Pênalti. Henrique Dourado cobrou e fez 1x0. Logo em seguida, Dourado cruzou e Richarlison fez de cabeça. 2x0 o Fluminense. O Galo abusou das chances perdidas, só conseguiu descontar com Gabriel. Final, 2x1 o Fluminense e fim da invencibilidade do Atlético no orto diante do time carioca. O ótimo resultado do tricolor carioca só não superou o resultado do tricolor gaúcho, que foi ao Paraná encarar outro Atlético. E venceu sem tomar gol. No início do segundo tempo, Luan mandou a bola no ângulo, 1x0. Depois, Ramiro cruzou e Lucas Barrios finalizou de primeira. 2x0 o Grêmio, líder no saldo de gols. No Rio, em clima de lua de mel com a torcida, o Botafogo venceu a primeira neste Brasileirão. Bruno Silva dominou fora da área e emendou dali mesmo. Fez um golaço. 1x0. Também de fora da área, Rodrigo Lindoso recebeu e chutou colocado. Belo gol. 2x0 o Fogão. Outro carioca que se deu bem na rodada foi o Vasco, que recebeu o Bahia em São Januário. O gigante da colina buscou o gol desde o início e foi premiado no segundo tempo. Martim Silva ligou a defesa com um ataque. Luiz Fabiano ganhou no alto e enfiou para Iago Pikachu, que só teve o trabalho de tirar do goleiro Jean. Depois, Gilberto cruzou, Kelvin arriscou e, na sobra, Luiz Fabiano fez 2x0. O Bahia descontou com o Gustavo, mas os três pontos foram do Vascão, 2x1. E foi justamente na Bahia que o Corinthians conquistou mais três pontos. Diante do Vitória, o Timão roubou a bola na defesa. Marquinhos Gabriel passou para Jadson, recebeu de volta e passou para Jô. E o atacante marcou 1x0 o Timão. Fechando o domingo de gols, Esporte e Cruzeiro na Ilha do Retiro, em Pernambuco. A Raposa saiu na frente. Lucas Romero passou para Alisson chutar de primeira da entrada da área. 1x0. Mas Fábio derrubou Diego Souza na área. Pênalti que o atacante cobrou e deixou tudo igual. 1x1. São Paulo e Havaí completaram a rodada no Morumbi ontem à noite. Time grande, quando demora a vencer, entra em campo pressionado. E o São Paulo sabe disso. Tanto que foi para campo contra o Havaí, precisando voltar a vencer. O que não fazia desde 19 de abril. Lucas Prato tratou logo de mostrar que a noite seria diferente. E fez 1x0. Luiz Araújo chegou a se enrolar na jogada. Mas conseguiu finalizar e fez 2x0 São Paulo. A disputa está apenas começando. Mas vamos ver como está a classificação do campeonato. O treinador era o preferido da nova presidência da Associação Argentina de Futebol para ocupar o lugar de Edgardo Bausa. Mas a cláusula recisória estava entre os principais empecilhos para o acordo ser firmado. 1,5 milhão de euros. Em coletiva de imprensa, São Paulo admitiu que dirigir a Argentina era um sonho antigo. Ainda explicou que não assumiu a seleção argentina em 2016, quando Bausa foi contratado para o cargo por estar no meio de um projeto de montagem do Sevilha para a temporada. Depois de ter brigado pelo título e deixado uma base para o próximo treinador, ele considerou que não poderia mais perder uma oportunidade de dirigir os argentinos. São Paulo deve comandar a seleção argentina já no duelo contra o Brasil, no dia 9 de junho, em Amistoso, na Austrália. Porém, a sua principal missão será levar a Argentina para a Copa do Mundo de 2018. O país atualmente ocupa a quinta colocação das eliminatórias da América do Sul para a Copa da Rússia. Jorge São Paulo é o novo técnico da Argentina. O comandante estava no Sevilha da Espanha e terá pela frente a missão de resgatar o bom futebol dos hermanos. Com duas rodadas disputadas até aqui, o Grêmio lidera com seis pontos. É a mesma pontuação do Fluminense, o vice-líder, mas o Grêmio vence no saldo de gols. O Flamengo é o terceiro colocado com quatro pontos. Mesma pontuação de Cruzeiro, Corinthians, Chapecoense. Em sétimo lugar está o Bahia, com três pontos. O Palmeiras vem na sequência, depois a Ponte Preta, o Curitiba, o São Paulo, Santos, Botafogo e Vasco. Todos com três pontos. Atlético Mineiro é o décimo quinto. O Vitória vem na sequência com Havaí e Esporte. Todos com um ponto. Dividem a lanterna, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Ambos não conquistaram nenhum ponto até aqui. Não sei se você viu, mas o técnico Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina e Austrália nos dias 9 e 13 de junho na Austrália. E tem novidades na lista do comandante. Confira a lista de convocados. Goleiros, Diego Alves, do Valência. Weberton, do Atlético Paranaense. Ederson, do Benfica. Laterais, Alexandro, da Juventus. Fagner, do Corinthians. Filipe Luiz, do Atlético de Madrid. E Rafinha, do Bayern de Munique. Zagueiros, Davi Luiz, do Chelsea. Gil, do Xandong. Gemerson, do Mônaco. Rodrigo Caio, do São Paulo. E Thiago Silva, do PSG. Meias, Fernandinho, do Manchester City. Paulinho, do Guangzhou. Juliano, do Zenit. Renato Augusto, do Benjim. Filipe Coutinho, do Liverpool. Lucas Lima, do Santos. Rodriguinho, do Corinthians. E William, do Chelsea. Atacantes. Diego Souza, do esporte. Douglas Costa, do Bayern de Munique. Gabriel Jesus, do Manchester City. E Tyson, do Shakhtar Donetsk. Para chegar aos 24 convocados, Tite teve que lidar com alguns dilemas, como o desejo de observar opções para a seleção, o desgaste da maior parte do time, com o fim da temporada europeia, e os desfalques por até três jogadas do Campeonato Brasileiro, que, inevitavelmente, causaria nos clubes ao chamar quem atua no país. Exatamente por esse desgaste, o atacante Neymar ficou de fora da relação, assim como Marquinhos, Miranda e Daniel Alves. A opção abriu chances para jogadores que não estavam sendo convocados. Com a opção de dar descanso a alguns jogadores, Tite chamou seis atletas que atuam no Brasil. Os jogos contra a Argentina e a Austrália marcarão o início da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Com a vaga garantida na última rodada das eliminatórias, a seleção vai utilizar os amistosos e os jogos restantes das eliminatórias para chegar ao Mundial da Rússia, sem se preocupar tanto com a qualificação. Desde que Tite assumiu o cargo, que era de Dunga, a seleção brasileira engatou nove vitórias, oito pelas eliminatórias e voltou a assumir a liderança do ranking da FIFA. A gente sabe que esses jogos não valem nada, são só amistosos, servem para fazer esses testes. Você acha que ele fez bem em trocar alguns jogadores contra o Laixa? Acho sim, porque a gente já sabe que... A gente sabe os medalhões que já vão para a Copa. É sempre bom o Tite testar novas opções, porque a gente nunca se sabe ainda. Vai que alguém se contunge até lá. E o Rodriguinho, o Gêmeos, o próprio Alexandro da Juventus, foram boas opções. Eu acho que o Tite mandou bem. E é importante também esses jogos, o Brasil seguir com essa sequência de vitórias, já que o Tite ainda não perdeu nenhuma na seleção, está fazendo um bom trabalho, mas apesar de ser um amistoso, tem que manter as vitórias e o bom futebol, que é para manter o grupo como um todo unido e também confiante. Lógico, o público estava pedindo isso, essa sequência de vitórias, e parece que o Tite vai continuar, com certeza. Tomara, a gente torce por ele. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. E também pelo WhatsApp, EDD 21 979 86 4957. E não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com barra atletasnoar. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, boa semana, até semana que vem. Atleta de Cristo sou Em Cristo Tudo em minha vida dá certo Aprendi A ser graça